gente, nós já almoçamos, como eu falei com vocês no vídeo mais cedo que eu fiz agora a gente vai fazer um pudim com sobremesa vamos começar, vamos fazer a calda aqui hoje a gente é a calda de açúcar, eu coloquei uma colher, uma xícara de açúcar porque a gente gosta de muita calda aí vocês fazem a gosto, tá bom? já estou derretendo a açúcar aqui, ó tá bom? enquanto eu estou fazendo a calda, eu já coloquei a água para ferver para adiantar o processo do nosso pudim, é um pudim cozido agora a gente que já derreteu, eu vou colocar a água, viu? para nós fazer a nossa calda nós estamos fazendo a nossa calda de açúcar, não é? o leite condensado são duas vasilhas de leite condensado seis ovos, gente porque os ovos são pequenos como o pudim é cozido a gente vai usar duas colheres de amido de milho e a mesma medida de leite duas de leite condensado e duas de leite agora a gente vai bater tá bom? enquanto o pudim tava batendo gente, eu deixei a calda tá? porque eu coloquei fui colocar água a água foi um pouco demais eu tive que deixar ela secando pra tá engrossando a calda aí olha pra vocês verem, ó em casa a calda não ficar você vê que tá demorando pra ela engrossar a calda vocês colocam mais um pouquinho de açúcar que aí a calda fica boa do jeito que vocês aqui, ó tá vendo? vai ficando perfeito, ó passar a calda em volta, tá? na forma, ó aqui você passa em volta também, ó agora nós vamos despejar o pudim lá agora eu vou colocar o papel alumínio, tá? e vamos colocar dentro da panela e vamos tampar ó, é bom tampar pra deixar ele cozinhar e vão estar observando pra ver o quanto tempo ele vai gastar tá? só que tá muita água aqui vou ter que arrumar um jeito de entornar um pouco dessa água agora eu vou molhar nosso pudim pra ver se ele já ficou pronto, viu? aí, ó já passou os 25 minutos o galfo saiu limpinho, tá vendo? então vai dizer que ele tá pronto nós vamos apagar o fogo e vamos esperar ele esfriar um pouquinho pra gente tá virando ele, tá bom? tá vendo, gente? como que ficou ele por cima depois nós vamos virar ele vamos esperar esfriar um pouquinho pra gente tá virando ele pra vocês verem como é que ele vai ficar tá bom? agora a gente já desenformamos o pudim agora nós vamos comer pra nós experimentar pra ver como ficou o pudim, né? ó vou cortar um pedaço aqui aí, ó tá vendo? ficou muito bom é uma delícia pode fazer que você vai gostar é muito bom, viu? tá vendo? 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 tá vendo?